O presidente Lula volta hoje ao Brasil, mas antes ele tem dois encontros importantes. Um com o presidente americano, Joe Biden, e outro com o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky. Direto de Nova Iorque, quem traz mais informações é nosso correspondente, Vandrei Pereira. Olá, muito bom dia a todos. Hoje é o último dia de compromissos do presidente Lula aqui em Nova Iorque. Agora pela manhã ele participa de um painel na sede da ONU, onde vários chefes de Estado podem discursar, ainda que rapidamente, sobre questões climáticas que afetam seus países. Bem, no início da tarde o compromisso é com o presidente americano, Joe Biden. Lula se encontra com o Biden numa reunião bilateral, um pouco mais privada. E logo na sequência eles participam do lançamento de um programa conjunto entre os dois países com foco em questões trabalhistas aqui nos Estados Unidos. Bem, depois Lula volta para o hotel onde está hospedado e lá deve se encontrar com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Olha, um dos assuntos a serem abordados, é claro, é a guerra entre Rússia e Ucrânia. O Brasil tem laços comerciais com as duas nações e já se ofereceu, inclusive, para mediar o conflito e chegar a um acordo de paz. Nesta terça-feira, no discurso de abertura na cúpula anual das Nações Unidas, Lula criticou a desigualdade social e até o Conselho de Segurança da ONU. O Brasil defende o aumento no número de assentos permanentes no órgão. Atualmente, dos 15 integrantes, apenas cinco são permanentes, ou seja, tem poder de veto. E são eles, Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. Lula volta hoje ainda para o Brasil. A previsão é de que ele volte já no finalzinho do dia, depois de sentir fortes dores no quadril. De Nova Iorque, Wanderlei Pereira para o Fala Brasil.